Olha lá a matéria de hoje, no UOL. Plano de Bolsonaro promete de novo subir isenção do IR a 5 salários mínimos. Agora, você vai acreditar de novo? Você vai acreditar de novo? Porque se Bolsonaro entrar de novo, é tudo igual, irmão. Não vai ter isso. Aliás, tudo igual, não. Olha só! De 2018, essa. Tá escrito ali, ó. Por Alexandre Martelo. G1. Tava dando até o exemplo do Martelo antes. Olha só como a vida é cheia de sincronicidades. Olha só, faltava o da UOL ser de alguém tesoura, né? Porque aí ficava igual o negócio. Mas vamos lá, voltando aqui pra notícia de 2018. Eleições de 2018. Saiba mais sobre a isenção de IR pra quem ganha até 5 salários mínimos. Proposta de Bolsonaro e Haddad. Do Haddad não dá pra cobrar porque ele não foi eleito. Agora Bolsonaro foi eleito. Teve a caneta na mão durante esse tempo todo. Não fez e o cara de pau tá prometendo de novo. O cara, olha só, só o ICL faz isso pra você pra ficar claro. Claro, 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 claro. Ou ensina a nossa Nina Silva. Escuro, 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 escuro. Olha isso, gente. Vamos, em vez de claro, escuro usar fácil. Olha como tá fácil de perceber. Vê se não tá fácil de perceber. 2018, promessa de Bolsonaro. Vai subir ali a alíquota que isenta pra ganhar e pra 5 salários mínimos. Fez alguma coisa? Nada. 2022, o cara de pau promete a mesma coisa de novo. Nem muda. Tá fazendo todo mundo de trouxa. E novamente, do mesmo jeito que ele fez, ele vai fazer com tudo. Não vai cumprir nada. E vai ser só o seguinte. Mas arma na mão de todo mundo. Que ele acha que isso garante voto. E ele não tá nem aí pra quem morrer. Mas arma na mão de todo mundo. Saúde, SUS, deixa tua fila aumentar no hospital. Deixa seus parentes morrer. Ele não conhece nenhum deles. Os amigos dele são o Salim Matar, Paulo Guedes, a galera que tem um monte de bilhão. É isso que Bolsonaro quer, os filhos dele. Bolsonaro que saiu ontem a declaração dele, do patrimônio. 2 milhões de reais. Quem é o trouxa que acredita? Você quer acreditar no pacotão trouxa? O pacotão trouxa é o seguinte. Bolsonaro vai subir a alíquota pra isentar pra 5 salários mínimos. E ele tem 2 milhões de reais. Esse é um pacote trouxa. Tu acredita nos dois? Tu comprou o pacote trouxa inteiro. O filho dele, o filho dele, comprou aquela mansão que a gente já mostrou aqui. Vale, mas assim, mole, mais de 10, 15 milhões de reais. Comprou, declarou por 6. E Bolsonaro diz que tem 2 milhões. Agora, ou tu acredita no pacote trouxa, ou tu toma uma atitude e não volta mais nesse... Nesse pilantra. Porque não dá. Não dá. Vai passar dezembro, aí o auxílio, aqueles 600, vai cair pra 400. O auxílio pro caminhoneiro vai acabar. O do taxista vai acabar. O vale-gás vai acabar. Aí você vai ficar assim. Ih, ele me passou a perna. Mas já passou. A gente tá mostrando de 2018, já passou. Você vai esperar passar a perna de novo? Porque assim, quando a gente cai a primeira vez no golpe, aí é até uma virtude nossa. Não é defeito nosso, é virtude. Significa que a gente acreditou. A gente deu um voto de confiança. A gente foi bom de coração. Então a primeira vez que a gente é enganado, é uma virtude nossa. A segunda vez que a gente é enganado com a mesma história, aí é um defeito nosso. Aí é burrice. Não tem outro nome. Bolsonaro tá prometendo as mesmas coisas. E me perdoe, mas quem acreditar nas mesmas coisas, eu prometi que não ia chamar mais ninguém de burro por causa dos bichinhos. Mas, enfim, inteligente não é.